E o vencedor é em Nemafu! Parabéns pela grande vitória! Gostaria de falar algo pra plateia ou para a grande televisão que tá sendo transmitido no mundo todo, esse torneio de artes marciais? É, então, ele não quer... Ele não pede de poucas palavras! Agora só falta um, Minê! Só mais uma! Uma rodada pra final! Eu falei, a gente vai se enfrentar lá! Ah, você tá ansioso? É, exatamente, né, Crazy? E como eu te falei, eu não vou perder pra você de jeito nenhum! É o que a gente vai ver! Ah, eu vou fazer a minha luta aqui na semifinal e você sabe que se eu vencer eu vou estar na final! E vai ser um contra um! Eu contra você! E bom, eu treinei muito! E também lutei contra várias pessoas fortes nesse torneio! Você não vai ganhar de mim! Você sabe disso! Tá, 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 Crazy! Vamos ver! Só espero que você não perca antes disso, viu? Logo eu? Nunca que eu vou perder antes de você! Nunca! Ah, já perdeu ele tudo! Ó! O que foi, véio? Quer dizer? É... O que foi, ô juiz? Então, eu peço pra você entrar lá dentro nessa luta, não! Ah, sim! Não, eu já tava saindo! Tá bom! Obrigado! De um lado temos ele, Crazy! Um humano que usa um rabo! Tá bom! E ele é meio estranho, mas tá bom! Eu não sou estranho! Contra o nosso antigo finalista e quase campeão do último torneio que atualmente deve estar treinando muito! Treinou tanto que até fez uma tatuagem na testa para representar sua masculinidade! Ele é um leão! Oi! Boa tarde! Eu espero que, bom, nossa luta seja boa! Ah, eu acho que a gente vai se divertir bastante! Então, bom, boa luta pra você! Ah, cala a boca, moleque! Vê se não me enche! Calma, cara! Só vim desejar uma boa luta! Ih, mano, é boa luta! E nós iremos começar no 3, hein? Façam uma boa luta pra televisão, hein? Em 1, 2 e 3! Calma, calma, cara! Ele nem tinha falado! Calma lá! Ah, pra que inspirador? Não precisa ser assim! Bom! Ah! Calma, é só um torneio, amigo! Não precisa estar tão entusiasmado! Mas, bom! Você luta bem, mas você não é do meu nível! Desculpa! Desculpa, você não é do meu nível! Vamos, Zardin! Vamos! Me conceda seu poder! Você disse, mago sagrado! Que eu ganhei esse torneio com isso! Ah! Toma! Ai! Pera lá, pera lá, pera lá! Você ficou mais sorte do nada, mano! O que que é isso? Poxa, que cara estranho! Não tem problema, mano! Tá estranho, mas é assim que eu gosto! Eu não vou cair antes do Inê, velho! Toma! Ah! Toma! Calma! Nossa, mano! Esse cara... Tá estranho! Bom! Isso não vai ser o suficiente pra me derrotar! Ainda mais se eu usar o meu novo golpe que eu treinei tanto! Você não vai evitar esse meu novo golpe! Ai! Tá, calma! Eu acho que agora é a hora! Bom! Então toma! Punho do dragão! Toma! Bum! Tá! Esse cara era meio forte, mas... Ele ainda não tá no meu nível! Eu acho que ele tá desacordado, mas... Boa luta! Muito obrigado por tudo! Mesmo você sendo meio estranho! Nossa! Essa batalha foi incrível! E o Crazy ganhou! O Mano com o Rabo! O que será que o Lion quis dizer com isso de O Maguinho? Bom! Acho que ele tá acreditando em lendas demais, hein, o Mano? Ah! Muito obrigado! E boa tarde a todos! Eu dei o meu melhor! Bom! Chega de conversa por hoje, pessoal! A nossa próxima batalha é em Nê! O outro Mano com o Rabo! Versus o Super Dancão! Que foi o grande ganhador do último torneio! Vem cá, cara! Fora aquela de Super Punho do Ouro! Que dragão? É o Punho do Dragão! Você gostou? Eu que criei essa técnica! Bom! Eu tô na final já! Você andou assistindo... Oxe, outro cara! Ixi, ele tem a mesma marca! Eu não emilei pegar level com você, viu, seu moleque? Seu rabo é igual desse verme imundo! Eu sou um Super! E Super não perde! Tá bom! Nossa, que cara estranho! Dragão, né? É, o Punho do Dragão! Você gostou? O que você achou? Ah! Achei que você tá assistindo desenho demais desde quando você chegou aqui! Bom! Ó o outro cara que eu tinha derrotado, né? Então, senhor, eu posso... Você deixou ele em coma! É o quê? É! Ele tá desmaiado desde aquela hora? É! Ih! Talvez eu tenha exagerado um pouco no soco! Você falou o quê, cara? Cuidado! Vamos pegar um pouquinho mais leve! Eu peguei leve, cara! Eu peguei leve! Bom, eu posso ir? A vontade! Preparado, Nanico? Super... Super... Super o quê mesmo? Drancão! E você tem um... Ah! Você tem a mesma... A mesma tatuagem na testa que o seu amigo tinha, né? Isso é só um poder! Poder? Peraí! Isso é um poder? E aí, velho? Bem, essa batalha será uma grande batalha! E Nê, um grande novato nos torneios, sendo um dos grandes chegando na semifinal! E o Super Drancão, um homem já antigo nesses torneios, sendo um dos grandes ganhadores do último torneio! Então, quando eu falar três, já será valendo! Em um... Dois... Interessante seu poder! Achei bem bacana! Então, quer dizer que isso é mesmo o poder, né? Val! Eu não vou poder brincar com você! O quê? Meu Deus! Peraí! 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 Um Super Drancão foi derrotado em apenas um soco pelo novato! E esse torneio tá cada vez mais inédito! Mas agora, essa final será incrível! Entre dois humanos com um rabo! Nê! Cara, eu falei pra você pegar um pouco mais leve! A gente combinou isso! Calma, cara! Não precisa disso! Eles vão achar que agora nós somos dois monstros! Dois o quê? Dois monstros? Sim! Não sei se você percebeu, Crazy, mas aquele cara lá dentro era um monstro! O outro com outra tatuagem com o M também, que o cara falou de masculinidade também, era outro monstro! Se eu deixasse aquela batalha aí dali em diante, talvez eu não ia levantar daquele ringue! Inclusive, o cara que você acabou de batalhar e desmaiou ele, ele tá em pezinho e andando! Ao contrário do outro que eu desmaiei! Esses caras não são normais! E outra, ele ficou grande, não sei se você percebeu! E bem musculoso! Igual aquele cara que tava batendo contra você e ficou! E isso foi no início da batalha! Se eu não finalizasse aquilo com um soco só, cara, você tá louco! Eu poderia ter morrido ali! Mas não precisava disso! Tá, 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 vai Crazy! Melhor você se preparar pra próxima, viu? Porque a próxima é a nossa batalha! E eu andei treinando uma técnica nova! E eu vou usar ela pela primeira vez contra você! Ah, é? Uma técnica nova? É, ué, você pensa que é só você que tem técnicas novas por aqui? Então saiba que eu tenho uma técnica nova também! Bom, vamos indo, vai Crazy! Bem, eu acabei de escutar como o Inê foi o último vencedor da batalha e junto com o Crazy, a final será entre os dois! Os dois humanos estranhos com o rabo, que são muito estranhos! Eu ouvi no bastidores que eles têm algo novo pra mostrar pra vocês! Então se preparem e venham amanhã para o torneio! Porque amanhã será o grande dia do maior torneio de artes marciais do mundo! Meu Deus! Que velho fofoqueiro, né? Esse negócio aí, televisão, televisão, será que esses porcaria estão falando? E o que é isso? É, não sei, mas eu sei que você falou com alguma coisa aqui dali! Bom, é, você falou com algo dali! Bom, eu vou indo pro meu quarto e vou me preparar mais ainda, porque lá eu tenho uma área de treino que eu destinei só pra amanhã! Então amanhã eu vou treinar o máximo possível! Você vai deixar eu treinar com você? Nunca! Por quê? Sai fora, velho! Ah, tá com medo! Não, não tô com medo! É minha área de treino e outra! Vai, eu... Lá eu vou utilizar a minha nova técnica secreta! Você nem... Espero que vai ser! Mas olha meu muque! A coisa vai pra merda, vai! Eu vou treinar também! E aí E aí E aí Tchau.